Vamos agora então, olha, prosseguir aqui com a boa notícia da semana. Qual é? Hoje, Boquinha, a notícia vai para os moradores, sabe de onde? Da zona rural de Gravatar. Por quê? É, que na rota turística e de produção de flores do município, lá, tem várias produções de flores, né? Uma cidade rica que produz flores. E olha, a notícia é a seguinte, as obras de pavimentação da P.E. 87 estão a todo vapor, viu, Boquinha? Beleza. A obra é iniciativa da Secretaria de Turismo do Estado para incentivar o turismo aqui no interior de Pernambuco. Vamos ver aqui a boa notícia da semana, vamos lá. Boa! É nesta área de Gravatar que se concentra boa parte dos condomínios de luxo e que costuma atrair os visitantes para a prática do turismo rural. Aqui, a estrada do campo começa a abrir espaço para a pavimentação. Um trecho de 20 quilômetros da P.E. 87, que liga Gravatar à Barra de Guabiraba, está previsto para ser asfaltado. E por aqui, os trabalhos já foram iniciados. Um investimento de 13,3 milhões do Ministério do Turismo, em parceria com a Secretaria de Turismo de Pernambuco. Estamos iniciando essas obras desde meados de agosto desse ano e ela tem uma importância enorme, porque a gente sabe que o asfalto leva desenvolvimento, leva melhor qualidade de vida. Inicialmente, serão 11 quilômetros de pavimentação do trecho que liga Gravatar ao distrito de Mandacaru. Essa primeira etapa da obra terá conclusão prevista para daqui a um ano. Em seguida, será o trecho da P.E. 87, que leva até Barra de Guabiraba, que será asfaltado. Para acelerar a obra, 80 homens estão envolvidos no projeto de pavimentação. As máquinas não param. Os dois pontilhões do trecho também já estão em fase de construção, tudo sem obstruir o trânsito. Em alguns momentos a gente está usando pareciga, mas um trecho muito pequeno para evitar o congestionamento. Além de melhorar o tráfego dos turistas, a nova estrada vai facilitar o escoamento da produção de flores e outros segmentos da região. Nós temos aqui, inclusive, uma área bastante interessante, que é desenvolvido um turismo, do ponto de vista do plantio de hortifruti grangeiro, sem agrotóxico, ou seja, extremamente orgânico, bem como quase dois quilômetros são de asfalto urbano. Ou seja, com certeza, a Gravatar, que já tem uma grande vocação para o turismo, recebe mais esse equipamento público que vai facilitar o acesso das pessoas. Visitando a zona rural, a plantação de flores e a plantação de produtos orgânicos, bem como acesso às suas casas, Gravatar é o segundo local de segunda residência dos pernambucanos. Muito bem, está aí a boa notícia da semana, que é estrada chegando no Agreste, ligando Gravatar ao distrito de Mandacaru.